E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Acabei de chegar aqui na feira de gado, já pedindo a você que não for inscrito, se inscreva, deixe o like ajuda bastante. Cheguei aqui agora, acho que vou voltar aí em casa, fazer a entrega lá dos corpos. Aí voltei agora para a feira, 8 horas, vamos aqui pesquisar o preço para vocês, beleza? Lembrando que a feira é todas as quinta-feiras, na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco. Lembrando que a gente está com uma nova pegada aí, tentando fazer o vídeo o máximo possível sem corte, beleza? Então, no menos corte possível, vamos lá, vamos descer aqui para, está perguntando o preço. Também vai falar do nosso aí, o nosso parceiro aí, da Laboremos, está aparecendo aí o vídeo aí no ladinho aí, vocês podem ver aí o contato. Quem se interessa aí, comprar aí forrageira, todo tipo de maquinária aí para a sua chacra, fazenda, sítio, beleza? Vamos deixar aí o contato, Laboremos, um novo parceiro aí do canal, beleza? Você entrar em contato aí com eles, que eles vão passar aí os valores de equipamento. Isso aí, pessoal, vamos descer aqui e ver como é que está o movimento. O movimento está mais ou menos, né? Essa parte aqui é a parte que fica menos. A que fica mais é aquela primeira parte e a segunda aí. Vamos descer para lá. Aí, pessoal, vamos descendo por aqui. Eu tenho uma vaca aqui, provavelmente compara e deixara amarrada aqui. O movimento hoje está mais devagar. Hoje está mais fraco. Uma pareinha aqui. Quanto é essa pareinha, Pelé? Quanto? 6 mil. Aí, olha aí. 6 mil conto, eu parei. Desculpa aí. Valeu, Alisson. Olha o Raquinho. Olha o Raquinho, Cristiano. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. Ok, dá uns 10 litros. 13? 6? 6 litros. 4,500 a pedida. Olha aí, Alisson. Quanto é esse bezerro? 1,600. 1,600 conto. E aí, ainda cair uma coisinha. Olha, tem que cair para 1,500. Ah, bezerralha. Quanto é essas bezerralhas estão aí? 5 mil. Olha aí. 5 mil a pedida. Bezerrana bonita aí. Aquele menino que a gente tem. 5 mil reais. Fê mil machos, é dois machos. Corre direito. É dois machos. É dois machos, pareceu dois cem. 5 mil a pedida. É dois e quinhentos. Valeu, Alisson. Valeu. Vai, Alisson. Descer por aqui. Olha a lama. A lama está dando na cara aqui. Lama sobrando. Olha o garrote. Vamos perguntar o preço desse garrote. Quanto? 3,800. 3,800? 3,800. 3,800 a pedida. 3,800 a pedida. 4,800 a pedida. 4,800 a pedida. 4,800 a pedida. 4,800 a pedida. Obrigado, Alisson. Valeu. Valeu. Vou movimentar mais devagar agora. Também cheguei um pouco, tá? Tive que ir embora pra casa. Agora já é um pouco, tá? Uma pareinha aqui. Uma pareinha bonita. Tira leite. Vamos perguntar o valor dela. Quanto é essa pareinha, Moreno? Quanto? 7,300. 7,300. Não assim de carro já. Não assim de carro. Aí. Conta pro trabalho. 7,300 a pedida. Obrigado, Moreno. Valeu. Olha o milho, só o milho. Vizerrinho. Vizerrinho. Quanto? Quanto vizerrinho? 1,000 conta pra vender barato. 1,000 reais? 1,000 reais. Isso aqui tem uma ruptura. Mas isso aí, praticamente, não atrapalha em nada, não. Caneta? Tem não. Tem caneta não. Obrigado, Elvis. Valeu. Pode rodar por aí, tu machina não. Olha aí. Viquei em 50. Dá uma baixadinha. Quanto apareinha? Isso é 3,000. 3,000 apareinha. R$ 1,500. R$ 1,500. Olha aí. Caiu uma coisinha ainda? Não, ainda tem um desconto. Olha. Ainda tem um descontinho. Obrigado, Vão. Obrigado. Olha aí. E esse garrote é quanto? R$ 2,300. O senhor pede quanto nele? R$ 3,300. R$ 2,300. R$ 2,300. Olha aí. Caiu uma coisinha ainda? R$ 2,250. Olha aí. Vai pra R$ 2,250. R$ 2,250. R$ 1,000. Obrigado aí, Vão. Olha aí. Olha aí. Para a parte da água. Vai plantar. Olha aí. Olha aí. Olha o João comprando gado, né, João? Bora. Olha aí. E aí, beleza? E hoje a partir de quatro? R$ 2,100. R$ 2,100. R$ 2,100. Cada um, né? R$ 2,100. Cada um. R$ 2,100 cada um. R$ 2,100 cada um. A pedida. R$ 2,100 cada um. Obrigado. Valeu. R$ 2,100. R$ 1,100 tem sobrando. Eu quero comprar um caralhinho. R$ 1,500 por aí, né? R$ 1,500. Olha isso aqui. Quanto bezerra? R$ 1,650. R$ 1,650. R$ 1,650. Caiu uma coisinha ainda? R$ 1,650. Quanto aparelhinha? R$ 3,600. R$ 1,650. Caiu uma coisinha ainda? R$ 3,500 para escrever. R$ 3,500. Que vender? Olha aí. Não monta uma fazenda quem não quer. É, Roberto. Obrigado a isso. Valeu. R$ 1,650. Descendo aqui. Eu vou cuidar do coice. Olha aí. Olha o coice. Olha aqui. O movimento está bom. Quanto aparelhinha? R$ 1,650. 5,650. 5,650 ele caiu uma coisinha? Ainda cai um bocado Ainda cai um bocado Obrigado O senhor pede quanto? R$4.700 R$4.700 Ainda não é masticar ainda não? Não, só o passado Ainda cai uma coisinha também? Obrigado Valeu Raparinha, quanto hoje? R$2.600 R$2.600 E ainda cai uma coisinha? R$2.600 a pedida R$2.600 R$2.600, tá R$1.300 Gostei, gostei Tá bom, gostei do preço Mas tá bom Obrigado O senhor tá pedindo quanto? R$2.100 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 Obrigado Vamos descer aqui Vamos aqui no estourado Olha lá aí Olha lá aí Quanto é? R$2.600 R$2.000 R$2.000 R$3.000 R$3.000 para vender R$1.500 R$1.500 Cai uma coisinha ainda? R$1.500 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 Obrigado Valeu R$2.000 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 Tá pedindo quanto? 1.300. 1.300 reais. Obrigado. Valeu. Mais dois enjeitados aqui. Dois pequenininhos. O senhor pede quanto nos dois? O senhor tá pedindo quanto? 1.500. 1.500 reais? Aqui, ó. 1.500 reais a pedida. Como é que é uma coisinha? Obrigado. Valeu. Aqui tem mais três, mas... O senhor não põe lá aqui, não. Vamos descer aqui, vamos descer por aqui. Seu Dede. Deus, rapaz. Você tá pedindo quanto? Tá no Rio. Os dois? Pode, pode. Tá pedindo quanto? 4.500. 4.500. Dá o quê? Dá uns 10 litros de leite? 6. 6 litros de leite, ó. Se trancar, se tratar, não tá o quê? Olha aí. Tratar direitinho, dá uns 10 litros, né? É. Pronto. 4.500. É isso aí. Obrigado, João. Valeu. Obrigado. Esse aqui. É, gado sobrano. Tem uns bezerrados no preço até bons. 1.500, 1.300. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos perguntar o valor dessa pareia aqui. Pareiona. E aí, moreno, beleza? Quanto é a pareia? 9.300. 9.300. Aí, 9.300. Mança de carro, né? Mança de carro. Quando vocês já assinam um mais grande apareinha, sempre é mansa de carro. Pra trabalho, né? Pronto. Obrigado, Luiz. Valeu. Vamos descer aqui. Vamos perguntar o preço desse aqui. Quanto o valor dele? 2.700. Quanto? 2.700. 2.700. 2.700 a pedida. 2.700 reais. Obrigado, Luiz. Valeu. O movimento tá fraco já a hora dessa. Isso aqui é cheio, pessoal. Isso aqui é cheio. E agora aqui tem um pastozinho. Aí, gado não vai cair o preço não, por enquanto, né? Aí, eu ia comprar uma pareinha hoje, mas... Hoje foi meio corrido. Pronto. Pra semana, ver se eu... Se eu compro uma pareia. Tá pedindo a conta? É 6.500. 6.500 a pareinha, né? 6.500 a pareinha. 6.500 a pareinha. Pra trabalho. Aí, pra trabalho aí, pode botar. Botar aí. 2, 3, tá mudando. Pra o que eles arrancam. Pronto. Obrigado, Luiz. Valeu. Vamos descer aqui pra partir, comprar a ração. Agora aqui são bonitinha. Você tá pedindo 4? 3,6 centros. 3,6 centros. É um macho e uma fêmea? É. Aí. Caiu uma coisinha ainda. Tem um choro ainda. Ainda tem um choro, né? É. Agora o bezerro... Agora o bezerro... O bezerro é arrumado. E a bezerro é melhor ainda, né? São gêmeos, né? São gêmeos, né? Não. Olha. São gêmeos, gente. São gêmeos. São gêmeos, gente. São gêmeos. A gente fica sem ração de novo. É isso aí. Um vídeozinho rápido. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like que eu entendo bastante. Se Deus quiser, quinta-feira a gente tá pela aqui de novo. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Agradeço a todo mundo aí que deixou filmar. É isso aí. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Dê o like. Se não for inscrito, se inscreva. E o bezerro é quebra. A gente tá pulando. É isso aí. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.